Olá, você quer saber como que eu faço mudança rápida de câmera ou que eu ativo essa gravação que está aparecendo em volta como se fosse a câmera ou que eu desativo rápido? Então fiquem comigo após a vinheta. Então, eu vou mostrar como que eu faço isso. É simples, uso ou uma interface, que é um equipamento acoprado ao meu computador chamado Extreme Deck. Ou então, pelo celular, eu posso usar um aplicativo chamado Macro Deck. E reparem o seguinte, tanto o Extreme Deck como o Macro Deck, a tela é personalizada de acordo com o que eu desejo. São botões que eu desenhei e configurei no meu equipamento, porque é mais fácil do que usar simples padrões. Assim, até pela cor e pelo texto é fácil eu identificar qual cena ou fonte no meu OBS, que é o software que eu uso para gravação, como que eu vou fazer essa mudança. Até pela cor eu identifico mais rápido. Vou mostrar para vocês um dos meios que se pode fazer esses botões. Existe o Canva, que eu posso fazer no Photoshop, mas eu uso de uma forma um pouquinho mais simples. Que é o seguinte, que é usando o PowerPoint. Sim, eu uso o programa PowerPoint, que é um programa que a maioria sabe usar. É simples de usar. Eu não preciso saber usar o Canva e nem usar o Photoshop. O Canva é online e o Photoshop é um programa instalado que é pago. Então, a maioria tem o Photoshop ou se eu uso equivalente em cima do BR Office ou do Open Office. Certo? Então, eu vou mostrar para vocês. Repara, são botões que eu tenho texto aqui no meio. Tudo feito no PowerPoint. Então, eu vou dar como exemplo. Vou mostrar para vocês o que eu faço. Então, vamos lá. Eu venho em forma. Eu venho aqui em forma e vou escolher este aqui, que é o retângulo com cantos arredondados. E venho aqui, desenho um retângulo. Ah, e qual a dimensão dele? Simples. Eu venho aqui em tamanho e vou abrir esta tela. Deixa eu ver se eu consigo melhorar o zoom aqui. É, não vai dar para fazer isso. Então, vamos voltar. Então, eu vou colocar a dimensão que eu quero. Eu quero um quadrado. Então, eu optei por escolher 5 centímetros. Então, eu venho aqui e ponho 5 centímetros por 5. Ele fez um quadrado. Deixa eu fechar a tela aqui. Olha, eu tenho aqui o meu quadrado. Olha, mas ele vem azul. Simples. Normalmente, eu não trabalho com a borda. Quer ver? Vamos aqui. Preenchimento. Sem preenchimento. Ele tem uma borda aqui. Normalmente, eu tiro esta borda. Então, vou voltar para cá. Formato da figura. Aqui, olha. Formato da figura. E venho aqui. Em preenchimento de forma. Vou escolher a cor que eu quero, né? Uma cor determinada. Deixa eu mudar aqui o triângulo para a gente analisar melhor. Eu posso escolher a cor que eu quiser. Certo? Ou então, posso simplesmente vir aqui e botar uma imagem de fundo. Um ícone, um desenho e tal. Alguma coisa. Ou um gradiente, que é uma cor variada. Tipo esta aqui. O meio mais escudo e tal. Ah, mas eu não quero esta cor. Eu quero outra. Legal. Eu venho aqui e escolho outra cor. Eu venho aqui e escolho outra cor. Vou tirar a borda, tá? Eu posso ter uma borda preta. Posso fazer esta borda mais grossa. Certo? Ou simplesmente eu quero sem borda. Eu gosto de trabalhar com uma borda preta fina. Então, vou aqui reduzir a minha espessura. Está feito aqui o botão. Ah, está aqui. Vamos falar. Aqui eu uso como padrão para gravar o verde. Então, vou trocar esta cor para verde. Então, vamos lá. Vou botar este verdezinho aqui. Usei verde. Ah, e o texto dentro? Inserir. Caixa de texto. Cliquei aqui. E vou escrever. Gravar. Como uma caixa de texto, eu posso trocar a cor da letra. Uma letra preta. Posso trocar minha fonte. Vou escolher esta fonte aqui. Aumentar ela. E está feito. Tá? Está feito o meu botão. Ah. Aí, agora eu vou salvar ele. Como? Clico nele. Botão direito do mouse. Botão direito do mouse. Salvar como imagem. Vai me abrir esta janela de diálogo aqui. E vou dar um nome para este botão. Vou chamar de gravar. Quando eu for para uma pasta que eu já criei, chamada o botões dashboard. E vou chamar este botão de gravar. gravar. PNG. Salvar. Pronto. Se eu for nesta pasta, vocês podem ver que ele está aqui. Ele está gravado aqui. O botão gravar, que é o gravar ponto PNG. Esse botão eu posso usar no meu, lá no meu extreme deck e no meu marco deck. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que eu pego esses botões que eu crio no PowerPoint e como que eu configuro. Simples. Eu vou mostrar hoje, nesse vídeo, a configuração do aplicativo Macro Deck. Esse aplicativo é de graça. Você baixa pela internet, só entrar no Google e procurar. Macro Deck. Achou. Instalou no celular. Instalou no computador. Configurou. Isso é simplesinho. Tem vários vídeos na internet ensinando a configuração. O próprio manual ensina. Sempre tem um tutorialzinho. Então, vamos lá. Eu já criei. Sete botões aqui. O que eu tenho que saber? Quais são meus atalhos lá no OBS? Então, deixa eu abrir o OBS aqui. Então, esse é o OBS que eu vou mostrar para vocês. Eu já tenho nele algumas cenas aqui criadas. Cena 1, cena 2, 3 e 4. Esse é o meu OBS de teste. E dentro da cena 1, eu tenho algumas fontes. Tenho rede. E tenho um fundo. Que é esse fundo aqui. Que é esse fundo aqui. Rede é esse. Meu Instagram. Tenho outras câmeras. Meu não estou aparecendo aqui na câmera. Porque eu já estou usando as câmeras no OBS principal, que é onde eu estou gravando. O microfone, a mesma coisa. Ele não aparece aqui porque eu desativei ele, porque eu já estou usando ele para gravação. Que é esse microfone de lapela aqui. Então, eu deixei desativado, mas vocês vão entender. Agora, vamos ver. Que atalho eu usei esse, certo? Eu venho aqui em configurações. Teclas de atalho. Deixa eu reduzir a tela. São esses atalhos aqui. Para iniciar a gravação, eu botei o Alt e o Mais do meu teclado numérico. E para parar, Alt e o Menos do meu teclado numérico. Não é o de cima. O que está do lado. Porque o meu teclado é desses, comum. Na minha cena, a cena abertura é Alt e o número 1 do meu teclado numérico. A cena 2 é Num, 2. É o Alt e o número 2. A cena 3, Alt e o número 3. Eu tenho que saber esses atalhos na hora que eu for configurar o MacroDeck. Então, se eu for configurar esses aí para vocês entenderem. Então, deixa eu fechar isso aqui. Vou abrir o MacroDeck. Está aqui. Essa é a interface do MacroDeck. Simplesinho. Eu já coloquei aqui dois botões. Que é o gravar e o parar. Daí eu vou até excluir eles. Botão direito do mouse, deletar. Botão direito do mouse, deletar. Meu MacroDeck está vazio. O celular, como que isso fica lá? Eu vou mostrar para vocês. Aqui está o celular. Eu estou filmando ele com outra câmera. Se eu pegar esse botão aqui e arrastar para cá. Repara que no celular ele faz a mesma coisa. Se eu puxar ele para cá, a mesma coisa. Se eu puxar ele para cá, a mesma coisa. Que botão é esse? É o padrão do MacroDeck que vai para a próxima tela. Porque aqui eu já configurei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 21 botões. Vai que eu preciso de imagem. Aí eu uso uma segunda tela que eu posso alternar. Isso aí. E eu posso ter várias configurações. Aqui eu tenho três. Os dois do meu OBS principal. Esse aqui que é do OBS. Que eu chamei de Portable, que é de teste. Agora eu vou começar a colocar os botões aqui. Venho aqui do lado. Eu quero usar o OBS Studio. Estou configurando o meu OBS Studio. Então, eu clico aqui. Eu tenho troca de cena. Começa a gravar. Start record. Stop record. Vou começar a configurar. Start record. Então, ele está aqui. É o meu botão de gravação. Label. Eu posso dar um nome a ele que vai aparecer escrito no botão. Eu vou usar gravar. Bem, imagina. Bem criativo. Tá? Ícone. Eu vou acrescentar um desenho. Repara que ele botou um botão. E botou a palavra gravar. Botou um ponto, né? Mas isso é feio para me identificar. Eu já criei um ícone. Eu fui em ícone. Aqui ele já está me mostrando os botões do meu OBS principal. Então, eu vou adicionar aquele. Repara que aquele meu é verde de gravação. Então, eu venho adicionar. Vou naquela pasta. Botões desktop. E gravar. Gravar. Abrir. O botão está aqui. Então, eu vou dar um clique nele. Dei dois cliques. Dois cliques. Ele veio para gravar. Gravar. Olha. No celular não tem nada. Aí do lado. Eu vou pegar isso aqui e arrastar para a posição que eu quero. Soltei. Gravar está aqui. Também está no celular na mesma posição. Posso levar para onde eu quiser. O botão gravar. Vou fazer a mesma coisa para stop. Stop já é um quadrado. Vou escrever para lá. Vou clicar no mais. Aqui já está o meu botão, que é a mesma cor. Então, dois cliques nele. Venho para cá. Para. Joguei para cá. Cena 1. A cena é troca de cena. Switch. Sena. Eu vou dar o nome. Vou dar de cena 1. Ou então, como eu gosto. Apresentação. É minha apresentação. Ícone. Ah, mas eu não tenho esse botão aqui. Vamos supor. Eu venho aqui. Aqui no meu geral apresentação. Abri. Ele veio para cá. E que eu já tinha ele aqui. Veio para cá. E vou puxar ele para cá. Ah, eu não configurei ele. Repara que quando eu puxei, ele diz. Configuração requerida. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Configuração requerida. Por quê? Eu não associei esse botão a uma cena. Ah, mas e o stop e o start? Eu não precisava. Ele já entende que no OBS é para parar e para continuar. Ele já me entende isso. Então, eu vou configurar. Onde eu configuro? Aqui, ó. Eu configuro aqui. No configure. Ele abriu essa tela aqui. E eu vou configurar quem? A abertura, que é a minha apresentação. Cliquei aqui. Salvei. Ele já veio para cá. Se eu der um zoom aqui nessa tela, vocês vão ver. Deixa eu sumir com a câmera aqui um pouquinho. O celular. Que ele põe, ó. Um, abertura. Que é o mesmo nome que eu dei na minha cena. Tá? Deixa eu ativar outra vez a câmera aqui. Câmera do celular. Então, feito isso, eu pego o botão, arrasto para cá. E assim eu vou configurando. Com isso, ó. Ele está configurando o meu macro deck. No celular. E eu, agora eu vou para cena 2. Só para. Só mais uma. Troca de cena. Vou chamar de 2. Minha vinheta. O ícone. Que já tem o ícone aqui da vinheta. Aqui. Vinheta. Vou configurar. Vou escolher a cena 2. Salvar. Levei para cá, ó. Já está configurado. O gravar. Parar. O geral, que é a minha apresentação. A tela cheia. E a minha vinheta. Tá? Agora. Se eu voltar no meu ODS. Vocês podem ver que dentro da minha cena, eu tenho umas fontes. que eu posso também configurar cada fonte dessas. Para aparecer ou para assumir. Então, vamos lá outra vez, lá no atalho, para eu ver algumas dessas fontes. Por exemplo, o meu Lauer, que aparece o meu nome, é o número 7. É o ALT e o número 7. Isso é uma fonte. Tá? Então, eu venho aqui, volto lá para o meu Macro Tech e vou configurar a fonte. Agora, pessoal, isso aqui não é uma cena. Certo? Então, é em sistemas, eu vou configurar uma hotkey. Vou configurar uma hotkey. Uma chave, né? Hotkey, chave quente. Uma chave de atalho. Um atalho, né? Então, cliquei aqui. Ele já botou um ícone aqui. E a mesma coisa. Um label, vou chamar de... Lauer. Meu Lauer, tá? O ícone. Já tenho o meu ícone aqui pronto, né? Que eu já preparei. Lauer aqui. E vou configurar. Aqui, ele vai pedir a configuração... É para a tecla. Aqui, lembra? É o alt e o número sete. Agora, repara. Eu tenho aqui. Números, ó. Esses são os números de cima do meu teclado. Então, eu configurei o número sete num patch, que é o patchzinho numérico, né? Teclado numérico sete. Salvei. Pronto. Já está configurado o meu Lauer. Se eu apertar essa tecla no celular, que eu não vou fazer isso porque o celular está em outro ambiente aqui que não está no meu alcance. Se eu apertar essa tecla, vai entrar o meu Lauer. No meu OBS. Que é isso aqui. Quer ver? Eu vou simular aqui para vocês verem. Que é isso aqui. É a minha identificação. Onde diz meu nome, entra meu logotipo. E é aqui que eu vou me apresentar. Certo? Já aperta outra vez na mesma tecla. Ele sobe. Então, voltando aqui para o Macro Deck. Bem simples, pessoal. É uma configuração simples de fazer. Os botões são criados de uma forma bem simples. Tá? Espero que vocês tenham gostado. E não deixem de me seguir nas minhas redes sociais. E como é de praxe, tem um like nesse vídeo. Se inscrevam no meu canal para quem não é inscrito. E não deixem de deixar os comentários. Qualquer dúvida, deixe comentário aqui embaixo que eu vou responder assim que eu puder. O mais rápido possível, com certeza. E até a próxima.